Tira o bilhete! Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata, andei no cozinho e pedi para eu ter sexo contigo. Votas da pizza dela com tesão, a dizer assim, goste-me a tua xarope, quero comer a tua xarope. Faz-te um homem porco do caralho! Tira o bilhete!